A TV Caioá vai realizar esse mesmo uma rodada política com os nomes que vão disputar as eleições à Prefeitura Municipal de Humoarama. Diferente de um debate, a assessoria de cada um deles recebeu um ofício comprovando e confirmando a participação dos cinco candidatos nos dois programas, Tatu na TV e Cidade Urgente com Eduardo Melo. São cinco temas diferentes, educação, saúde, empregabilidade, mobilidade urbana e geração de empregos. Cada candidato, através do sorteio, ficou com um assunto diferente. Na semana que vem, entre os dias 19 e 23, vai ter início a rodada política. Vou falar com o Tatu que vai presidir essa rodada política. Como que vai funcionar? Os candidatos terão espaço para eles responderem a assuntos realmente que hoje são os mais importantes dentro de uma sociedade, onde vem necessidades de se ajustar. Então, eles terão, claro, por sorteio, vão responder tanto no meu programa ao meio-dia e meia, quanto no Cidade Urgente às 18h30, vão responder assuntos e assuntos diferentes. E terão também, no período de dez minutos, um tempo para eles escolherem outros assuntos que eles queiram também falar e o que pretendem fazer, caso sejam eleitos prefeito. E antes disso, vai ter uma matéria especial, falando sobre o assunto, e depois eles vão responder, é isso? Perfeito. A população vai falar realmente o que ela anseia do próximo prefeito, do próximo governante do município de Umarama, e aí ele vai responder para essas pessoas e também abordando o assunto realmente que é destaque nas perguntas que foram sorteadas aqui na TV Caioá na tarde de segunda-feira. O sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira na sede da TV, com a participação dos representantes dos candidatos. Foram sorteados os dias de participação de cada um deles e os assuntos que deverão responder. Para o programa do Tatu, na segunda-feira, quem começa é Edilson José Gabriel, com o tema Segurança Pública. Na terça-feira, Adalberto Rigobelo, com o tema Geração de Empregos. Já na quarta-feira, dia 21, Antônio Carlos Fávaro, com o tema Mobilidade Urbana. Na quinta-feira, dia 22, a participação é com o Gilberto Antônio Narciso, com o assunto Saúde. E na sexta-feira, dia 23, é Celso Pozzobon, com o tema Educação. E no programa do Cidade Urgente, a rodada política irá começar no dia 19, com o Antônio Carlos Fávaro, com o tema Saúde. Terça-feira, dia 20, com Adalberto Rigobelo, com o tema Educação. Na quarta-feira, Gilberto Antônio Narciso, com o tema Segurança Pública. Na quinta-feira, Edilson José Gabriel, com o tema Geração de Empregos. E na sexta-feira, dia 23, a participação é com o Celso Pozzobon, com o assunto Mobilidade Urbana. E além dos temas, eles terão espaço também para questionamentos referente a um assunto de escolha da assessoria deles. O sorteio foi de forma transparente, todos acompanharam. A expectativa é que a gente consiga transmitir para a população, principalmente para o eleitor, os nossos programas de campanha e eles verão que terão e terão as melhores propostas para apresentar para o Morama. Acho que o sorteio ocorreu da melhor forma possível, transparente, onde acho que todos foram contemplados de forma igual. Esperamos que, através desses dois programas que a televisão veiculará, os candidatos possam, de forma definitiva, expor as suas propostas e as suas plataformas de governo para a próxima gestão. A nossa expectativa é que o melhor aconteça e o povo está aguardando com ansiedade essa mudança que vai haver, tanto na área de segurança, na saúde e na educação, que é os principais focos do nosso candidato. Eu tenho certeza absoluta de que esse procedimento da TV Caioá, através do Tatu, vai contribuir bastante para que muitos eleitores que ainda se encontram indecisos possam tomar uma decisão para saber escolher o seu candidato para o dia 2 de outubro. Na verdade, eu acho que o sorteio foi de uma forma transparente e é um momento das pessoas conhecerem as propostas. Então, esse é o momento de dar a chegada nessa campanha para que as pessoas possam conhecer e eleger o nosso candidato.